e aí galera como é que vocês estão espero que vocês continuem maravilhosamente bem hoje vim aqui por lá de fora só para pegar esta árvore está florida primavera está chegando adeus inverno sentiremos sua falta então até ano que vem hoje trago para vocês aí um vídeo da configuração do setup da gopro e para instalação do meu capacete semana passada vocês viram o vídeo da Sheila do unboxing da gopro que nós adquirimos aí para dar uma melhor qualidade ao canal já chegou aqui com o microfone para vento então não mais barulho de vento nos vídeos ok é para você que está chegando agora no canal já deixa aquele like se inscrevam ativem o sininho para notificações de futuros vídeos e vem com a gente que vocês vão gostar do conteúdo se vocês têm interesse ou curiosidade ou que seja a respeito de como é viver aqui no em londres deixe comentário abaixo aproveita e sigam a gente nas redes sociais instagram e twitter e não perca nenhuma novidade ou como minha esposa disse não perca nenhum lance ok então vem comigo então voltando aqui este é um capacete que eu uso usualmente aí dia a dia né para trabalhar aí o problema é assim ele é um capacete que não tem aqui a queixeira né e se eu colocar a gopro eu colocaria aqui na lateral ou em cima que não é chum e não acho muito legal não então o que que eu vou fazer eu adquirir esse conjuntinho aqui na nação ele tem várias vários computadores aí ele me traz esse braço aqui só que eu consegui com isso outro problema se eu for aqui na lateral ele deveria vir aqui na lateral e vir aqui na frente né só que mesmo assim ele não fica tão legal aqui que eu fiz ignorei meu capacete não vou usá-lo mais aí resgatei um capacete antigo que eu tinha esse foi o primeiro capacete que eu tive aqui em londres a primeira moto que eu comprei estava aguardado e resgatei ele aqui ó até já com o bluetooth ficar conectado vocês podem ver ó não sei se a câmera vai pegar aqui ó esse é meu bluetooth antigo então ele tá conectado aqui eu só desconecto ele aqui e aí eu vou conectar ele aqui ó e aí tá meu bluetooth conectado e como a gente recebe chamadas às vezes cliente então é bom então é bom então é bom ter sempre glutor no capacete então o que eu vou fazer vou pôr aqui na lateral e mais ou menos aqui tá ficando bem presinha pegou bastante e isso aqui conectaria eu vou ajudar sobre a frente esse aqui ó e aí ele tem que ser só negócio seguinte Essa borracha, essa cola aqui, ela cola melhor em alta temperatura. Como eu não tenho um secador térmico, mas o secador da moé vai ajudar aqui ó. Ela fica bem mais pegajosa. Tem uma cola da 3M, ela fica bem firme, dificilmente vai cair e descolar. Esse aqui vai ser conectado aqui. Só que a câmera em si tem um pequeno problema para você instalar ela. Você precisa, para instalar o microfone, você precisa do adaptador ou da... Você pode comprar o case media da GoPro, só que é 89 libras. Não compensa. E o que eu fiz? Eu comprei esse kitzinho aqui ó, adaptador 3M para microfone. É da própria GoPro. Se você comprar, você tem que ter cuidado e fazer o upgrade do firmware dele. Para a última versão, que é 1.35, se eu não estou enganado. Eu já fiz a atualização. Se não, ele não funciona. Aqui eu vou tirar a lateral dela, puxa para baixo. Aqui ó, abri. Aqui no compartimento de bateria, então tem aqui ó, tem aqui o cabo USB tipo C. Esse aqui ele conecta aqui dentro. E aqui ó, tem aqui de novo o C e o jack né, para conector de microfone que é 3.5mm. O problema é que assim, se eu instalar isso aqui, eu vou ficar com esse negócio pendurado aqui. Ou eu coloco mais um velcro ou mais uma... Uma dessa cola aqui que veio junto, da 3M, tipo a face. Aí eu vou ter que conectar aqui a câmera e mais um negócio aqui do lado. Então eu vou ter que pegar mais um e a câmera vai ficar assim. Então é mais um trambolho para ficar pendurado. Aí o que eu fiz? Eu adquiri esse case da Olance, tá 9 e pouquinho, 9 libros e alguns centavos. Tem link na descrição embaixo. Tem um case próprio da GoPro 9. Esse equipamento da Olance eu andei de venda, é muito bom. Tem vários acessórios bem na hora. Tem uma tampa. Esse aqui ele sai ó. Agora que eu estiver usando eu posso tapar aqui. Não será usado. E aqui embaixo ó. Na lateral, ele tem aqui onde que eu posso conectar isso aqui. Com o adaptador. Para isso, eu tenho que remover isso aqui ó. Então você abriu a tampa da GoPro, você só vai forçar ele um pouquinho assim e ele sai ó. Você pode adquirir também da própria Olance, ele vem esse conectorzinho aqui lateral e já tem um espaço aqui um buraco. Para você conectar o cabo. E aí como eu vou usar o queixo então, não tenho necessidade. Vou abri-lo. Vou abrir a lateral aqui também. E aqui eu ponho a camada. E esse aqui ó. Vou colocar ele aqui. Ele tem que entrar meio de um lado. Pela dentro ele tem um. Chegando no máximo. Eu dobro ele aqui. E aqui. E fica só. Eu posso colocar ele aqui na camada. Pego um parafuso de fixação. Que você consegue fixar em. E aí está. E aí eu posso só forchar pouco né. Apertei demais. Mas você não consegue. Mover a câmera aqui na posição. Não consigo. Então a princípio ele ficará assim. Mas está mole aqui ó. Porque eu não apertei esse parafuso aqui ó. Tem que apertar. Tem uma chave. Que fica mais fácil né. A chave eu posso apertar aqui. E já deixar ele. Fixado. Na posição. Que eu quero. E aí está. Está conectado. Um trambolho né. Mais um microfone. E aí. Vai ficar aquele ruído. Barulhento. Não vai não. Eu comprei um microfone. De lapela. Da Purple Panda. Como falei. É um microfone de lapela. Aqueles que. Pessoal de. Repórter usa né. Ou qualquer outra pessoa. Que passa vídeo. Um microfone de baixo. Então ó. Um microfone de lapela né. Que eu só ponho aqui. Um pouquinho por cima. E fica aqui penduradinho. Mas não vai ser o nosso caso né. Isso aqui eu vou por interno. Ele precisa de um adaptador. Ele precisa de um adaptador. Que converta aqui ó. De três. Pode ver ó. Não sei se ele vai focar. Ele tem três anéis dourados aqui. Se não me engano é RS alguma coisa. Não me vem na memória agora. E converte para dois. Então ele precisa de um adaptadorzinho. Tudo bem junto. Vou conectá-lo. Aqui. Tem que conectar forte. Tem que fazer o estralo. Tic. E esse aqui. É conectado. Aqui ó. E vai ficar isso aqui. Penduradinho. Eu vou instalar agora. Internamente. Bom. Eu só vou tirar a câmera aqui. Para não ficar apapalhado. Vou deixar aqui tirar. Então agora. Nós coletamos novamente. Aqui. E aqui ó. Esse aqui vai ficar assim. Então. Tá aqui o trabalho. Finalizado. Internamente. Novamente ali. Aqui. O microfone de lapela. E aqui o microfone. Do meu bluetooth. Já bem velhinho. Pedindo a régua. Então tá aqui. Esse capacete é antigo. Um LS2. O primeiro capacete que eu tive. Usei muito pouco. Porque eu não gosto muito do capacete fechado. Mas para gravações. Vou ter que usar. Asboard شيguHH. A fast Barn seja assim. Mas no Bio. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá e teve zelfs. Vamos lá. Vamos LETir. Uh. Empe con nos vunos polos. Existe tidak. Por só bem? As pessoas estão elevando. Então em umalicht вам. Vamos lá. Vamos lá. Tra qualquer coisa. Ah, hora você está bons anos. E aí galera, bom dia! Estão iniciando os trabalhos, dando continuidade aí, estou saindo de casa agora, um dia medumado, mais ou menos, e vamos que vamos experimentar aqui a nossa belezinha, e vamos que vamos levar vocês aí até meu área onde eu trabalho. Agora eu lembro que eu troquei de capacete, minha cabeça, esse capacete é um pouquinho apertado, a minha cabecinha, eu não gosto de capacete fechada, porque como eu uso óculos, qualquer coisinha embaixo do meu óculos, né? Ai, tem que ficar com a viseira meio aberta, é um saco! Não dá nada! Não dá nada 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 nada! Vamos ver... Vai entrar a piente aí, não? Deixa aí pra virar. Então galera, é isso aí, câmera conectada, gravando o capacete, estou gravando aqui a 5K Então aqui vos deixo, espero que você tenha curtido esse vídeo até aqui, deixe o like para ajudar no fortalecimento do canal Se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificações de futuros vídeos E com certeza nos vemos num próximo vídeo, que Deus abençoe vossas vidas, se cuidem e até mais Tchau, obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal